Pega o nosso link, compartilha, espalha essa informação. Quem gosta de artesanato, quem aprecia, tem um programa inteirinho pra você ao vivo agora, com dois mestres da pintura adesivada e você vai aprender a fazer juntamente conosco, sabe o que? Uma linda caixa em MDF, com eles que entendem tudo quando o assunto é pintura em adesivo. Tô falando de Irã Silva e de Luiz Moreira. Bem-vindos! Valeu, bom dia! Que bom estar com vocês aqui na web. Agora a gente é chique. Estamos na web. Em tempo real. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Bom dia. Pra mostrar que artesanato é assim, qualquer pode ter imprevistos também. Então a gente faz tudo em tempo real agora. Opa, assim o pessoal aprende passo a passo mesmo. Passo a passo. Pra você que tá aí então do outro lado, acompanhando a gente, você pode interagir, deixe a sua mensagem aqui embaixo, mande muitos corações, joinhas, é muito legal. Quanto mais coração você manda, mais a gente recebe aqui a corrente positiva aqui do outro lado e a técnica sai incrível. Vou pedir pra mostrar a caixa que a gente vai aprender a fazer. MDF super acessível, você pode, e não só a caixa em MDF, você pode comprar tantas coisas em MDF e aproveitar essa técnica maravilhosa que o Luiz já facilitou juntamente com o Irã, fazer realmente essas pinturas adesivadas. Você não pode só aplicar, você deve aplicar em vidro, metal, parede, madeira, couro, jeans e muito mais. Sai fazendo a aplicação porque a pintura tá pronta. Irã, por que a gente vai precisar de material? Porque a boa parte já tem que é a pintura, em adesivo. Já está praticamente pronto, né, Gil? É um termocolante que pode ser aplicado em várias superfícies, né? E rende, né, Irã? E rende bastante, nós temos várias composições e podemos montar entre eles várias outras composições. E você vai explicar de um jeito, mas, meu, de repente, quem tá em casa tem a ousadia, a liberdade de falar eu quero meu copo de leite um pouco mais pra cima, eu quero dois, quero um. A pessoa pode fazer como quiser, né? Como quiser, eu quero todos numa composição só também. A gente vai só dar uma ideia. Só uma ideia, vamos dar uma ideia simples pra quem tá começando. Que ideia boa, menino. De material. Nós vamos usar o termocolante Luiz Mareira. Eu vou usar uma... Eu vou fazer numa plaquinha, mas é como se eu estivesse fazendo na tampa da caixa, né? Tá. Um stencil, que eu vou usar pra uma estamparia. Uhum. Uma tinta que eu vou dar uma misturada, vou fazer um cinza aqui com preto e o branco. Então você só vai usar de tinta preta e branca. E um pincel pituar. E os pincéis que você usa? É o pituar esse? Isso. Que é com essa pontinha, né? Ah, o Brasil todo tá vendo a gente. Ó, pra quem chegou agora aqui nas redes sociais, estamos ao vivo. Vai, que delícia poder falar. Não vou falar toda hora que estamos ao vivo, porque depois fica gravado. Vamos, mãos à massa? Mãos à obra? Isso. Mãos à caixa, né, Luiz? Isso. É uma plaquinha, né? Eu vou passar uma demão ou duas de um preto, um PVA, uma tinta pra... Pra gente favorecer mais lá, Irã, ó. Daí o pessoal... Vou passar uma demão ou duas, né? De um preto pra madeira, né? Certo. Um PVA, que vai ficar dessa maneira. Olha, que legal! Eu usei um PVA cintilante, né? Só pra dar um brilho. Que lindo! Ele em si já ficou bem bonito, né? Nossa! Que legal! Eu te ajudo, você tem dois assistentes aqui, tá? Muito obrigado. O Luiz tá aqui, mas não tá só pra fazer bico, né? Porque tem gente que... É, é a encenação só. Eu vou dar uma misturada na tinta. Eu vou criar um tom de cinza, que eu vou fazer uma estamparia simples, né? Sim. Pra não... O adesivo em si já é a... O grande atrativo, né? O grande atrativo, exato. E olha, pra quem nunca viu essa técnica, acompanha. O legal é você compartilhar o nosso link. Manda pra todo mundo aí. Pra quem gosta de artesanato. Pra quem não gosta de artesanato. Porque sempre alguém vai estar chegando pela primeira vez, né? Sempre. E é uma praticidade de fazer isso daí, né? Muitas vezes o pessoal tem medo de começar. Ah, não vai ficar bom, eu não sei desenhar. Basta recortar, tem um ferro de passar e tá feita a pintura. E sempre tem aquela pessoa que gosta de fazer aquela técnica, mas não tem muita aptidão. Você veio pra sanar esse problema dessas pessoas, né? Porque o produto, ele foi lançado pra fazer a pintura do tecido. Ó, até a ideia dele, eu tenho aqui uma que a gente colocou sobre um pano vermelho. Ah, que legal, vamos mostrar. Ele é feito pro tecido. Só que o artesão nunca tá contente com o que consegue, né? Sempre começa a recriar, começa a projetar em outros lugares. E aí, o que a gente fez? Projetou pra madeira, dá um resultado legal. A pessoa pode fazer a caixa e o pano de prato, ou uma camiseta como presente. Imagina, embalagem padronizada. Zero de limitação, né, Lu? Então, chega mais pra gente acompanhar, ver se tá fazendo certinho. Isso. Porque se não tiver, a gente já... Aqui eu escolhi um stencil de folhas simples, né? Eu vou fazer uma misturinha de branco, vou fazer um cinza com preto. E eu vou fazer só uma... Bem leve, não precisa apertar muito, não precisa aparecer muito, tá? Ela é só um segundo plano, que o primeiro plano é o adesivo, né? Isso eu vou fazer em toda a extensão da madeira. É tudo muito simples, né? O passo a passo é muito simples, né, Lu? É fácil, você pode ver que a pessoa sem muito conhecimento... Como eu, né, que sou artesão de final de semana. É mesmo, Irã. Ah, mas aprendeu bastante já com o mestre. Ah, mas esse solo é sagrado, né? Com tantos monstros, os artesanatos, Luiz Moreira, Célia Bonome... São tantos nomes, né? São tantos nomes de pessoas maravilhosas, né? É verdade. Que estão aí no mercado. Quero mandar um beijo para ela. E que engrandece o nosso artesanato, né, Irã? Manda beijo para todo mundo, a gente está ao vivo. Quero mandar um beijo para a Célia, que me ajuda muito, que eu tenho... Que legal. Que legal. Ó, enquanto o Irã Silva, para quem chegou agora, o legal da internet é que é sem fronteiras, Brasil, né? A gente pode parar na Ásia, nas Europas. É muito chique. Ó, para quem chegou agora, quero pedir, compartilhe o nosso link, mande bastante coração. Eu estou sentindo aqui o tanto de coração. Para quem gosta dessa técnica, quer realmente dominar, precisa de facilidade, já aprecia a pintura, mas realmente faltava um kit desse no mercado. Eu confesso, porque esse kit é especial, é lançamento especial, você só vai encontrar aqui na vitrine. E eu quero que você veja esse kit maravilhoso, tá? Eu quero que você veja, ó, o Luiz assina. Tá vendo aí, ó? São seis... São seis folhas adesivas, que são tecidos, na verdade, né? São seis. Olha que legal. É uma estampa mais linda do que a outra, escolhida a dedo. Eu vou pedir para você continuar vendo as imagens, enquanto eu vou falar para você, ó. Aqui tem girassol, flor, campestre, hortências, a copo de leite, que a gente está usando hoje para fazer uma aplicação em MDF, mas você pode usar em vários lugares. Olha que kit completo, é super acessível. Então, são seis adesivos, que rendem muito. Gente, se desmembrar aqui, dá umas 20 peças, mais ou menos, para mais. E peças bem diversas. Dois DVDs, te ensinando tudo passo a passo. Mas é passo a passo mesmo, Brasil. Porque sabe o que acontece? Porque tem gente que pergunta assim, e você vai me fazer essa pergunta, é fato. Jan, mas tem internet. Por que eu vou comprar um DVD? E aí o Jan vai te responder simples assim, por que na internet, seja qual técnica for, cada um grava de um jeito, do jeito que imagina, ensina do jeito que aprendeu. Ou seja, é um conflito de informação. Está aqui quem entende tudo desse assunto, que é referência, que vai te ensinar passo a passo. E o nosso cuidado é um DVD produzido dentro de um estúdio profissional. Tem aquela imagem bem fechadinha para você pegar os mínimos detalhes. Ou seja, para quem vai aprender, é realmente fundamental. Dois DVDs e todo o material para você não precisar sair de casa. Além das folhas adesivas, com essas estampas lindas, vai receber seis panos de copa, como você está vendo aí. Olha, é de altíssima qualidade, como dá para ver, não é? Branquinhos, alvinhos. Imagina aí a montagem dessas flores lindas. Além disso, vai também papel manteiga. E, gente, mais duas apostilas repletas de informações. Tudo que o Luiz sabe dessa técnica maravilhosa, ele divide com a gente. Então, já pega o telefone agora e marca esse número que você vai precisar para levar esse kit e tudo que você imaginar de artesanato. 0800-200-5300. Já na hora que você foi falar o número, eu bati na caixinha do computador e não entendi. 0800-200-5300. Para quem já está aqui no Facebook e está aqui ao vivo com a gente pelo YouTube, pode acessar, abre um abinho aí do lado e acessa vitrinedoartesanato.com.br e vai ver que é a loja mais completa do Brasil. 0800-200-5300. E lembrando de um detalhe extremamente importante, o frete é grátis. Ah, você está onde? E está pipoca? Não tem problema, é de graça também. 0800-200-5300. Esse é o telefone que você deve ligar para pedir o seu kit. É sucesso esse kit, né? É, opa! Agora, edição especial vocês fizeram, mas pelo sucesso que está indo, viu, Lu? Acho que você vai ter que fazer outra edição aí, viu, cara? Bom, tudo bem, a gente consegue. Graças a Deus. O Irã fez alguma coisa que a gente não pudesse ver? O que você fez aqui foi o mesmo passo a passo? O mesmo passo a passo. Nada de diferente? Nada de diferente, eu só fiz uma estamparia com assistência de folha, deu uma distribuída no geral. Ah, dá para ver bem. O Jean ia levantar aqui, mas dá para ver bem. Olha que legal. E procurei preencher bastante nosso espaço. E já seca na hora, Irã? Já está seco. Já? Já está seco. É uma leve camadinha do cinza que ele já seca já em seguida. Você vai precisar daquele pincel ou pode deixar ele no chão mesmo? Ai, como ao vivo é legal, que até o pincel no chão a gente assume. Eu acho massa. E agora vem com o famoso. Aí nós vemos com o famoso. Olha que efeito. Aqui a gente pode fazer a composição que a gente queira. Nós vamos usar três, mas você pode usar mais composição. Ele pode ser misturado entre si, né? Nessa nova coleção do Luiz, todos podem ser postos entre si também. Ah, e pode juntar uma espécie de flor com a outra, enfim. Com a outra. Pode brincar, né? Pode brincar, né? Assim, eu escolhi esse meu jeito. Claro que eu posso mudar bastante. Com o auxílio de um papel manteiga, eu vou sobrepor sobre o termocolante e simplesmente assim. Nós vamos passar de leve. Mais ou menos uns 15 segundos? Mais ou menos. É. Ô Lu, quando eu falei que dá para fazer em torno, desmembrando ali para as imagens, umas 20 peças, eu não fui muito exagerado não, né? Não, não. Dá para ser feito. Não dá para fazer? Tranquilo. Entre uma caixinha, um detalhe e outro, dá para fazer muita coisa, né? Uma camiseta, dá para fazer tranquilo, fica assustado. Que legal. Vem mais, Lu, aqui. Agradecer a imensa audiência. Que delícia ter vocês aí do outro lado. Lembrar, para quem está pegando aí o programa Vitrine aqui na web, cada dia de um horário, a gente está chegando com força total, tá? Em breve a gente vai ter um horário fixo, um dia fixo, para você poder acompanhar a gente. E vai ter interação de verdade. Você manda o nome, a gente recebe aqui, manda beijo. Essa troca de energia, de coisa boa. Né, Irã? Isso aí, gente. Olha, eu... Já? Já está. Senti que aqui, ó, não colou. É só você voltar com... Eles vão fechar, eu vou colocar aqui, ó, para a gente visualizar. Olha que imagem linda, Brasil. E simples colados. Sentiu que não colou? É só voltar... De novo e aquece mais um pouquinho, né? E sabe o que me impressiona? É... Me impressiona, não. Que legal a facilidade de achar MDF em qualquer lugar. Por exemplo, na nossa loja da Vitrine, tem diversos modelos de caixinhas, objetos de decoração, feitos em MDF para a gente personalizar. Olha que divertido dar de presente para alguém, né? E você próprio fazer, né? Ah, eu ia achar o máximo. Exclusiva para você. O kit do Luiz Moreira, umas caixinhas de MDF e começar a brincadeira. Eu ia achar o máximo. É um presente muito divertido. E pode ganhar dinheiro também, né, Jair? Além disso, a gente sempre estimula o artesanato pelo fato realmente do lazer, da terapia. Mas quantas centenas e milhares de pessoas vivem de artesanato no Brasil inteiro, né? Hoje em dia, né? As pessoas têm que procurar... É uma alternativa, né? E que bom que o artesanato vai de vento em poupa, não para, né? E você viu, Jair, que é simples, né? Muito simples. Uma peça linda, né? Já ficou muito bonita, né? Mesmo que você não fosse montar uma caixinha, só isso daqui já daria um objeto de decoração. Já poderia ser uma plaquinha. Se você colocar uma montura, dá para fazer um quadro. Dá para fazer um quadro. Um quadro com um beijo bem grande para a Luciana Costa. Quer receber o seu beijo também? Escreve para a gente aqui embaixo, porque estamos ao vivo, em tempo real. Ao vivo, de verdade. De verdade. O que mais vai aqui? Olha, na verdade, a peça já está simples, né? Já está pronta. Na nossa caixa original... Você fez um outro detalhe ali. Isso, eu na caixa original, eu coloquei um detalhezinho ali. Do brilho, né? Olha, você acredita que eu pensei que vocês tinham furado a caixa. Não, é por cima. Isso, foi só comendo e colado, né? Pode ser um passamanaria. O que mais aí que vocês podem sugerir? Você poderia ser um outro estêncil, mas o fundo foi feito em cinza. Certo. Esse estêncil poderia ser um barrado em branco. Ah, que legal. Que daí ele vai destacar, ele vai dar projeção para o desenho, né? Ou seja, o que colocasse ali iria ser um detalhe a mais, né? Isso, uma renda pode ser colocada. Então... Iria ser a cerejinha do bolo, como a gente diz. Iria assinar a peça. Hoje o que é interessante é essa mistura de elementos diferenciados, que enriquece a peça, mas assim, lembrando sempre para não pesar muito, né? Sim. São detalhes delicados que ajudam a realçar, mas não pode ser aquele exagero. Seria um enfeite, né? Como a gente quando se arruma, passa um perfume, a gente não se arruma? Pega uma roupa bonita, aí no final vai lá e põe aquele perfume, parece que assina, né? É verdade mesmo. Você que gosta de artesanato, gosta de pintura, mas fala, Jean, eu gosto de pintura faz anos, meu filho, mas tudo que eu pinto, eu pareço você, porque o Jean, essa pessoa aqui que vos fala, só faz sol porque é redondo. Então, desde pequenininho, eu tirava zero em educação artística, só para o Brasil entender. Agora, se você realmente não tem essa aptidão toda com pincel, uma forma de você treinar e já começar a fazer peças lindas, eu tenho certeza que depois desse kit você vai aderir à pintura em adesivo, como você já está vendo aí. Por quê, Jean? Porque é fácil, porque o efeito é o mesmo, porque o visual é tão legal quanto. E você também pode fazer a junção das tintas aí, que fica mais legal ainda. Você pode aplicar esses adesivos em vários lugares, você pode aplicar na parede, você pode aplicar no jeans, pode pegar uma camiseta básica, fazer um detalhe, você pode aplicar no MDF, como a gente está mostrando aqui no programa. Enfim, são seis impressos, tecido em adesivo assinado pelo Luiz Moreira, com estampas lindas. Olha essas flores, Brasil. Tem a girassol, tem a flor campestre, tem a hortência, tem o copo de leite. É uma flor mais linda do que a outra. E olha, se você pensa que vai receber só os adesivos, Jean, aí eu vou ter que sair correndo para comprar o quê? Os outros itens, não, tem tudo aqui no kit. Seis folhas de adesivo, dois DVDs ensinando tudo passo a passo, no mínimo os detalhes. Gente, é uma riqueza de informação nesses DVDs, que é impressionante, já está até no volume 3. Por quê? Porque é sucesso. Você chegou no 3, porque o 1 foi muito sucesso, o 2 foi muito sucesso e assim sucessivamente. Já pega o telefone e já vai ligando. 0800 200 5300. Mas fica aí que eu quero terminar de mostrar o kit para você. Além disso, você vai receber todo o material. São seis panos de copa de altíssima qualidade. Deixa eu te passar uma informação. Fazendo esses panos, vendendo, você já paga o kit, tá? Para você que está aí em dúvida. Além do material, vai receber mais duas apostilas e vai receber também papel manteiga ou papel... Tem vários nomes, né, Lu? Dependendo da cidade, né? Um chamam de papel manteiga, outro de papel vegetal. Mas o efeito é o mesmo. É o mesmo, pode aplicar qualquer um deles. A diferença é que esse é escolhido pelo Luiz, a dedo. Então faz parte do kit. 0800 200 5300. O frete é grátis para qualquer parte do Brasil. Não vai pagar. Ligou em dias, chega na sua casa. Tudo muito bem empacotado, muito bem cuidado. E você vai perceber já todo o carinho, desde a ligação, através do 0800 200 5300. Não ache que é só esse kit que tem na vitrine. Precisou de um pincel, de uma tinta, de uma caixinha MDF, de uma máquina, de uma tinta, de um glitter, de um acessório, de... Precisou da gente lá, a gente também está... Não. Vai precisar de qualquer coisa, a gente está lá, né? Claro. É uma loja completa mesmo. Ai, que efeito legal. Na verdade, nós podemos fazer como eu fiz na caixa, né? Lá eu fiz na horizontal. Que efeito legal. Eu vou só levantar, aproveitar aqui, a câmera já está aqui fechadinha. Só para a gente mostrar que legal que dá o efeito. Aqui já está colado, Irã? Não, não está. Eu posso colar. Ah, você vai colar? Ah, cola para a gente ver, ó. Está seguro aqui, ó. É fácil? Ah, você vai ter que passar cola antes. Olha lá. Vamos lá, então, colar. É só mais um. Esse aqui estava colado já, Lu. Não, esse daí é com cola branca mesmo, né? Ah, cola branca? É. Essas pirinhas de estrada, né? Porque é só para fixar também, né? Isso. É mais um aderiço, né? Para a gente complementar. Nossa, mas faz uma diferença, Irã? Faz uma diferença. É uma coisa simples mesmo. A gente vai mostrar daqui a pouco, porque a gente falou tanto das possibilidades de aplicar em outros materiais os adesivos. E daqui a pouco a gente... A gente trouxe algumas peças, não deu tempo. Você sabe que ao vivo é assim, né? É muito corrido. A gente trouxe algumas peças aqui para enfeitar o nosso cenário. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Só terminar aqui com o Irã, para você ver que legal essa possibilidade do MDF. Simplesmente assim, né? Olha, gente. Eu vou colocar perto do coração aqui, ó. Assim, ó. Vou colocar do lado do coração. Olha que coisa linda, Brasil. Olha, combinou com a minha camiseta. Estamos na mesma sintonia. Eu e os adesivos do Luiz Moreira. Ah, você chegou agora. Falou, que programa gravado é esse? Eu nunca vi. Não, esse você nunca viu mesmo, porque estamos ao vivo. Que oração, Vitória? Para mostrar que estamos ao vivo de verdade. 10h50 e todo o universo acompanhando a gente. Muito obrigado você que mandou beijo, que mandou o link, que mandou para aquela prima que gosta de artesanato. Muito legal. Ó, eu falei que é capaz, sim, fazer a aplicação dos adesivos, porque são tecidos adesivados. E é muito real, gente. Vou pedir para mostrar agora algumas imagens. Você vai acompanhando enquanto a gente vai aqui se divertindo, narrando, para você ver como parece pintado de verdade. E quando o Irã ou o Luiz... Porque tem algumas peças que vocês fazem o acréscimo da tinta, né? Isso. Fica a junção do adesivo com a tinta. Exato. Aí fica mais real ainda. É porque você pode alterar as cores do adesivo, né? Muitas vezes você tem o copo de leite branco, ah, mas eu não quero ele branco. Eu queria que ele fosse azul. Ah, além disso... O adesivo aceita a tinta. Você vai com um pouquinho de tinta, você vai corrigindo ele, passando em cima ele tinge. Ah, você pode pintar o próprio adesivo. Pode, pode sim. Gente, olha isso. Passou ali um... Como que é o nome? Um cachotinho. Esse tipo de coisa aqui... Porque o MDF é muito barato. Verdade. Para decoração de ambientes, né? Ou de lembrancinha... Ou como lembrancinha... Gente, é impressionante mesmo. A gente está vendo aqui, a gente fica admirando. Já está acabando? Ah, não é possível. Não, não vamos embora. Vamos ficar aqui no chat online o dia inteiro. Ó, eu quero agradecer você que realmente já curte aqui a nossa página. Quero só te fazer um convite. Vai para o nosso YouTube também. Nós já estamos com quase 100 mil inscritos. Olha que legal. Isso quer dizer que a gente vai sim receber aquela plaquinha oficial do YouTube, Todo Poderoso, essa plataforma que está presente no mundo inteiro aí, levando conteúdos diversos. E nós aqui do Artesanato somos gratos demais por ter essa legião lá de fãs, tá? Então, assim, curte a gente lá no YouTube, perdão. Se inscreva, não paga nada, não tem mensalidade, não vai chegar boleto. E tem aulas de graça todo dia, aproveita. Não são todos os canais que fazem isso, não. Para quem quer saber da nossa loja virtual, uma loja completa. Abre a abinha aqui do lado, ó. Não tira a gente agora, não. Então, abre aí do lado, vitrinedoartesanato.com.br. Já está quase terminando a transmissão, já é agora. E aí você acessa a loja. Deixa eu só me despedir aqui. Lu, obrigado. Muito obrigado. É sempre bom estar com você. Até a próxima. Irã, querido, obrigado. Que técnica rápida, fácil e incrível. Parabéns pelo trabalho. Brasil, obrigado pela audiência. Que delícia estar aqui com vocês. A gente volta aqui, aqui, eu estou aqui. A gente volta a qualquer momento ao vivo. E da próxima vez você vai poder interagir. Tá bom? Prometo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E um lindo dia para todos. E um lindo dia para todos. A CIDADE NO BRASIL